No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um assunto que faz parte da minha rotina Acredito que muitos de vocês que me acompanham já até saibam Mas esse vídeo foi um pedido, uma sugestão de uma querida seguidora Comentando sobre o fato atual com o coronavírus Nos exige uma higienização maior Seja das mãos, quanto dos alimentos Pra assim evitar ao máximo a proliferação desse vírus aí Que infelizmente ataca o mundo inteiro Ela pediu pra fazer um vídeo sobre hidratantes para as mãos Já que lavar as mãos toda hora resseca bastante E realmente resseca Resumidamente pra quem não sabe Desde a minha infância, desde criança eu tenho alergia nas mãos Quando criança era alergia a níquel Não podia usar anel, não podia usar bijuteria, nada disso E o dedo ficava descascando, coçando, ardia horrores Conforme eu fui crescendo, fui ficando mais sensível E depois de várias visitas a dermatologistas, alergistas Cada um comentando uma coisa sobre Chegou a conclusão que tinha dermatite de contato E o problema se agravava a partir do momento que eu tinha muito contato com detergente Com material de limpeza, às vezes luva com talco Sempre me medicaram com pomada Os cuidados que eu deveria ter até evitar de tocar em material de limpeza Sempre busco luvas que não tem talco dentro O atrito da mão com talco também resseca, arde, coça, fica ainda pior E sempre de hidratantes para as mãos Já que essa questão da alergia resseca muito as mãos Então a pele pede uma hidratação a mais até para regenerar, recuperar a pele Ao longo desse tempo eu já usei muita coisa, né? Não tem tudo aqui para compartilhar com vocês Mas separei aqueles que eu ainda uso Produtos que eu gosto e que valeram para mim Vou começar com o soft da Nivea Quando eu comprei pela primeira vez, eu comprei exclusivamente para usar nas mãos Já que ele tem indicação de uso para as três partes do corpo Bem dizendo aqui, bem na embalagem dele Rosto, mãos e corpo Na época que eu comprei pela primeira vez Eu estava querendo testar outras opções Eu estava precisando de um hidratante E daí que eu comecei a usar nas mãos Gosto do seu cheirinho hidratante característico da Nivea Só que um pouco mais suave Tem uma textura cremosa bem agradável Ele não é muito pesado É aquele hidratante na medida Desde a primeira vez que eu testei nas mãos Eu amei Porque eu sinto uma hidratação muito boa Ele não é aquele hidratante mega potente Ele é um hidratante mediano Que conserva ali a hidratação da tua pele Minimiza o ressecado Inclusive a época que eu comprei foi de desespero Porque o hidratante que eu utilizava tinha acabado Eu queria testar outros E a minha mão estava extremamente machucada Muito ressecada E já no primeiro contato Eu senti uma maciez muito boa Você sente um aspecto na pele muito agradável E fica com esse toque hidratante Para mim é o suficiente Eu usei por muito tempo Na época eu lembro de uma seguidora comentar Para testar no rosto Lembro até que pouquíssimas meninas usavam Essa versão aqui no rosto Como pré-maquiagem E daí que eu resolvi testar Eu gostei do aspecto na pele Principalmente como pré-maquiagem Que foi até a forma que eu utilizei mais E por muito tempo Até hoje É o meu hidratante multifuncional Não é daqueles que ficam sequinhos na pele Dependendo do tipo de pele Mas ele já era uma versão Muito mais sequinha Que a versão tradicional Da latinha azul Que eu já não conseguia mais utilizar na pele Devido a sua consistência muito densa Muito pesada Essa foi uma das primeiras versões Assim medianas Com a textura um pouco mais leve Então na minha opinião Essa é uma ótima opção Para creme para as mãos Eu tenho aqui o hidratante para as mãos secas e irritadas Que tem ação calmante Da Fisio Gel Esse aqui foi indicado para mim Numa época de crise também Que minha mão estava extremamente ressecada E ferida Uma dermatologista me indicou Eu acabei com ele Eu guardo aqui só para lembrar Caso volte a irritar No momento a alergia está controlada Não tem nada ferido Graças a Deus E aí que essa versão aqui Vem de drogaria Assim como da Nivea Só que é uma versão muito salgada Eu gostei da sua ação calmante Mas eu esperava um pouquinho mais Não sei se a minha alergia Era muito agressiva Que não atuava tão bem Até se comparado Essa versão da Nivea Eu achei que ele hidratou a minha pele Numa proporção muito menor Mas eu só utilizava mesmo Para acalmar Para ajudar ali na irritação Na ardência que eu sentia nas mãos Atuava até que legal Mas a hidratação comigo Não foi tanto Esse aqui eu acabei esses dias É a versão de bolsa É a versão menorzinha Da linha com índice bem Lavanda De um boticário Ó o bichinho acabou Peguei até o final Linha com índice bem Contém várias fragrâncias Inclusive eu tenho esse daqui E tem um outro Que eu não lembro onde eu botei Eu sinto que eles hidratam Tem uma consistência bem densa Bem pesada Inclusive eu até gosto Dessa consistência pesadona Porque eu sinto uma hidratação maior São muito cheirosos Eu particularmente adoro Nossa esse aqui é muito bom Maravilhoso Fica uma fragrância maravilhosa Nas mãos Uma outra opção Que eu usei bastante Até acabar Esse já foi indicação de um alergista Que é o Hand Repair Da Vazenol Ele tem a função De hidratar profundamente A pele extra seca Não tem fragrância Isso é só um dos pontos Que eu sinto falta Desse produtinho aqui Porque eu gosto de produto Que tem cheirinho Diz que tem micropartículas De vaselina original Tem camomila E como eu disse Ele foi indicação De um alergista Inclusive no dia Que eu fui na consulta Ele tinha um desse aqui Na mesa Ele indicou justamente Por usar muito É o hidratante Que absorve rapidamente Você não sente ele Tanto quanto Essa versão soft Da Nivea Hidratou minhas mãos Eu senti que Não só hidratou Mas ajudou a recuperar De uma certa forma Também uma versão Muito em conta Fácil de encontrar Nas drogarias Farmácias Só sinto falta De uma fragrância Porque ele tem cheirinho De nada Eu esqueci de falar Essa versão soft Da Nivea Vem com jojoba E vitamina E Outra opção Que indico pra vocês Acredito que muitas de vocês Também já conheçam É a versão de hidratante Bepantol Toque seco Essa aqui no caso É a nova versão Não é aquela versão Pomada Bem densa Melequenta Inclusive eu já cheguei A usar nas mãos também Mas grudava em tudo É um hidratante bem levinho Sua textura nem é tão densa Como os outros hidratantes Que eu mostrei pra vocês Realmente tem toque seco Absorve rápido E sim Auxilia na hidratação É um produto multifuncional Dá pra usar nas mãos No rosto Cotovelo Em qualquer área do corpo É um produto da vida Acredito que faz Ou já fez Parte da vida de muita gente É mais uma opção de hidratante Que ajuda nessa questão De hidratar Regenerar a pele Dar uma acalmada Também é uma opção fácil De encontrar A gente encontra em drogarias Farmácias Pra fechar Tem um aqui Que é meu queridinho Eu tento economizar Porque ele não só Atua como hidratante Ele tem a função De proteger as mãos Ele cria como se fosse Uma película Muito agradável Nas mãos E seu sensorial É maravilhoso Fechar com a luva De silicone Da Renaudé Esse aqui foi produto Indicado por muitas seguidoras Ele tem uma ação Muito potencializada Com relação a hidratação Mas não só isso Ele realmente atua Criando como se fosse Uma película Na descrição Até especifica Quanto a isso Diz que o silicone Forma uma fina camada Envolvendo suas mãos Como uma luva Ajuda a evitar o ressecamento Protegendo as do frio Poeira E produtos de limpeza Proporciona toque sedoso E perfume agradável Realmente Ele tem um cheirinho Muito agradável A pele fica muito macia Muito lisinha E não só nas mãos Dá pra aplicar no pé No cotovelo Em qualquer área Região ressecada do corpo Mas também é uma ótima opção Só não é tão fácil De encontrar Pela questão de Tem que saber Onde tem um revendedor Uma pessoa cadastrada Pra fazer essa venda E essas foram As minhas sugestões De produtos Pra hidratar as mãos Pra mantê-las Hidratadas Suaves Lisinhas Inclusive devido Ao ressecamento Que sofro Com relação a essa alergia Se eu não hidratasse Tanto Como eu preciso Acredito que a textura Da minha pele Seria até um pouco mais Envelhecida Um pouco mais enrugada Que vocês bem devem saber É uma das primeiras áreas Do nosso corpo Que envelhecem É a área que além de ficar Muito exposta É a que mais tem contato Com a água Então eu acho que Essa é a minha experiência De usar tanto creme Pra não só hidratar Mas aliviar o ressecamento De certa forma Ajudou na textura Essa área aqui Às vezes pondendo A minha alergia Normalmente é aqui Entre os dedos Assim Mas agora ela está Super controlada Está super de boa Eu fico só de olho no inverno Que às vezes é no inverno Que ela taca mais Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Das sugestões Da minha experiência Dos relatos Sobre cada produto Se você gostou Já sabe Deixa aqui seu gostei Caso você tenha Alguma outra sugestão De produto Alguma outra dica Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar saber Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau